O que você faz, o que você faz, peste, meu povo. Dato o boi, Kassumuna, mais uma vez, cá na casa, what's happening, what's happening. Notícias tristes, mano. Eu nem sou da UNITA e por muitas vezes já saí e fiz abordagens em que na qual critico o Nelito Equipe, mas só são críticas. Não quer dizer que dentro de mim não existe o meu senso patriótico. Nelito é um irmão, como todos os irmãos angolanos. E quando vemos que as nossas atividades laborais metem-nos em risco e não essa ameaça surgindo de humilhante, mas sim da polícia, num país em que na qual a polícia deve manter a ordem pública. São pagos por isso. O imposto do angolano paga para que a polícia te proteja. E não faz sentido, num país desarmado, a polícia armada disparar num cidadão. Temos aqui imagens do Mochico. E esse incidente ocorreu hoje, às 12h33, publicado. Temos aqui imagens de um senhor, sangue na cara. Esse senhor apresenta ser com 58 anos ou 62, se não me engano, com uma camisa azul, azul clara, barras amarelas. E, epá, triste. Um senhor, um pai, um cidadão com uma história para contar, ensanguentado porque alguém da corporação policial, num Mochico, decidiu abrir fogo contra uma cidadão civil. Esta imagem ainda é mais perturbadora, porque é uma mamã. Só por ser da Unita, não te comova? Cabelos brancos? Essa mamã é tipo a de nossas mamães da Roma? Está errado. E, na outra imagem, temos um irmão jovem, uma camisa vermelha, que foi puxada até ao peito, porque acredito que foi alvejado, e uma calça vermelha. Isso é triste. Com um senhor, um bom cidadão, que o está a apoiar. Mochico, a terra que viu nascer o meu pai. As imagens são tristes, e na outra imagem, temos aqui uma jovem, que apresenta até uns 24 ou 25 anos de idade, se não me engano, a ser dada primeiros socorros por jovens da Jura. É triste. Muito triste. Ela também é da Jura, porque consigo ver a camisa branca. Mas ser da Jura não insere inimigos da nação. E esse tratamento está errado. Diz o comunicado, o secretário-geral da Jura, Nelito da Costa Equico, e denuncia que a polícia fez disparos contra a caravana do braço juvenil, está unida no Mochico. Estou a ser vítima de uma grande intolerância política no Mochico. A polícia atirou contra a nossa caravana. avançou o Nelito Equico. Nelito, alguém que já o entrevistei, às vezes chamam-lhe pintinho, em termos de abusos políticos, aquela cena a estigar, mas o Nelito é um senhor inteligente, é um senhor que chegou aonde chegou, baseado na meritocracia, e a polícia nacional deve realmente saber as consequências de que pode acontecer se o Nelito Equico for disparado. Mínima ideia de que pode acontecer em Angola. o país para. Nem uma grelha seria pior, se não está a entender a magnitude do peso que o Nelito tem na juventude. Entretanto, jovens, vamos erguer e mandar aqui uma mensagem e vamos mandar aqui uma mensagem escrita pelo Kasumuna sobre o que nós precisamos ver acontecer depois desse incidente. Acredito que muitos de vós apoiam a polícia e é louvável que você apoie a polícia e acredite nos agentes que cumprem seu dever adequadamente. No entanto, é importante reconhecer que, como em qualquer instituição, pode haver indivíduos que agem de forma inadequada ou cometem abusos. Esses casos não devem manchar toda a instituição, mas sim devem ser investigados e tratados adequadamente. A divulgação de vídeos ou evidências, tais como essas, de polícia ou violência policial, pode ser uma forma de chamar atenção para as suas situações e pressionar por uma resposta adequada das autoridades competentes. Nesse caso, precisamos de uma. No entanto, é importante garantir que essas informações sejam verificadas e que a privacidade e a segurança das pessoas envolvidas sejam consideradas acima de tudo. E, em resumo, a polícia deve agir dentro dos limites da lei e respeitar os direitos dos cidadãos quando ocorrem alegações de abusos. É fundamental que haja investigações imparciais para apurar os factos e responsabilizar os envolvidos, se necessário. Isso ajudará a manter a confiança da sociedade na instituição policial e a garantir a segurança e a proteção de todos os cidadãos angolanos. Muito obrigado, Manu Kassumuna. Estamos de fora.